Já começamos o nosso segundo episódio da série de Poké Fallen com a chocada de ovo do Professor Carvalho e a gente tem a grata surpresa de um Larvitar saindo desse ovo, que é claro, óbvio e evidente, vai se chamar Godzilla porque o Tiranitar é aquele parentesco grotesco com Godzilla, né? Então Godzilla foi adicionado à nossa equipe e a gente resolveu treinar até o level do nosso Pokémon, que no caso era 15. Depois que a gente conseguiu chocar o ovo, a gente foi em busca da caverna do Monte Lua e é claro que a Yellow mais uma vez estava tretando com capangas da equipe Rocket e ela descobriu que a equipe vilã da região de canto estava de volta para aterrorizar todos os cidadãos da região de canto. Entrando no Monte Lua, a gente foi atacado por muitos Zubates e Jiu Dudes, de maneira até cruel, eu diria, mas continuando a nossa jornada, a gente seguiu pelo Monte Lua e teve a certeza que a equipe Rocket estava causando muitas confusões e desavenças dentro do Monte Lua, querendo roubar todas as Clefélias do Monte Lua, tá? Unimos nossas forças com a Yellow e a gente foi derrotando duplas e duplas de equipe Rocket, de capangas da equipe Rocket. Batalhas não tão fáceis assim, mas a gente conseguiu derrotar todos os capangas da equipe Rocket com o louvor aí, com a ajuda da querida Yellow, é claro. Ao final da caverna a gente encontra dois personagens bem misteriosos, um loirinho que chama Atila e estava a todo custo tentando capturar uma Clefélias com seu Skarmory. A gente confronta a maneira selvagem e abrupta que ele estava tentando capturar o Pokémon e ele não mede esforços para contrariar a nossa opinião e a gente decide o impensável, chamar o cara para uma batalha Pokémon. E assim que a batalha se inicia, Pokémon level 17, 16 contra 45 e 40. Avisei que vai dar merda. Eu acho que vai dar errado isso aí. Eu tenho quassetas e que eu estou muito em dúvida com essa batalha aí. Mas enfim, vamos seguindo com a nossa jornada, não é mesmo? Infelizmente essa batalha é de perda obrigatória, porque não tem nem lógica a gente ganhar essa batalha aí. E a gente foi destroçado, destruído e humilhado pelo Atila. E humilhado mais ainda pelo 1, invocando um Shiny Alakazam para dar teleporte e fugir daquela situação, daquela caverna. Olha que humilhação escrota que o jogo faz a gente passar. Mas enfim, a Yellow falou que vai voltar para a floresta de Viridian, deixar as coisas arrumadas para sair de fato numa jornada Pokémon, para acabar de vez com a equipe Rocket. Depois de 259 mil anos, a gente conseguiu sair dessa caverna escrota com a Monte Lua muito chato. E a gente viu, pela primeira vez em anos, o sol de novo iluminar as nossas cabeças. E o que iluminou mesmo foi o aparecimento de um Heracross selvagem. E eu prontamente fui capturá-lo para colocar ele na minha equipe, porque Heracross é Heracross, né meu amigo? Começamos com o MC Sapão tirando um pouquinho de vida dele aí, só que ele acabou falecendo. Tentei colocar ele para dormir com o Kraken, mas o Kraken não acertou golpe nenhum e a gente faleceu também. Pra Orelay foi a próxima e conseguiu resistir os ataques e acertar o Hypnosis que deixou o Heracross na posição de Nana Neném, né mesmo? Seguindo com as nossas expectativas ou não para capturar o Heracross, Decidi colocar o Godzilla porque ele tinha ataque que resistia, o Heracross resistia ao ataque mordida, já que ele era lutador. Agora, com a vida baixa, decidimos tacar a nossa primeira Pokébola e não foi o suficiente para pegar o Heracross, tá? Logo em seguida, o Heracross acorda e a gente decide tacar a Pokébola mesmo assim. E a gente consegue capturar o Besourão da região de Jotô, que é muito icônico, muito legal. E quem treinou o Heracross sabe que eu tô falando, bicho, é muito legal. E nada mais justo do que um Pokémon Super God é o Heragode, né? Heragode foi adicionado à nossa equipe e a gente conseguiu mais um integrante para a equipe. E é claro, não era o suficiente ainda. Precisávamos demais, precisávamos nos fortalecer e nos concentrar para uma batalha extremamente difícil que estava por vir. Com isso, a gente foi treinando, foi batendo os oponentes e a Kirlia foi a primeira a evoluir. No caso, o Frau Lorelai evoluiu aí para a Kirlia. Depois, a gente teve a grata surpresa do MC Sapão, que também aumentou a sua força ao máximo possível no level cap do jogo e virou um Heracross muito poderoso. E para nossa surpresa, o Kraken também se inspirou nos seus amigos, nos seus companheiros e aumentou a sua força no máximo. Agora sim, ele já era digno de enfrentar a Misty com toda a sua glória e sua força aumentada. Fomos em busca das últimas upadas na jornada Pokémon antes da Misty e uma surpresa inacreditável acontecia na praia da região de Ceruleon. Próximo a Ceruleon, Krab e Shine das caras e o nosso segundo Shine aparecem em Poké Fallen para a gente conseguir capturar ou não? Será que a gente vai fazer aquele mesmo papelão feio do episódio passado quando o Metapod Shine fugiu? Veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Resolvi colocar ele para dormir e depois a gente trocou de Pokémon aí porque todos os bons Pokémon já estavam com nível extremamente alto e com certeza iriam matar o Krab. Coloquei o Drauzio para fazer o serviço de diminuir a vida do Krab aí consideravelmente, mas ele acabou acordando. Mas beleza, a gente foi tentando tirar a vida dele aí com o Headbutt que era um ataque muito bom, mas o Krab como ele estava aumentando a sua defesa, eu estava tirando cada vez menos ataque dele aí, tá? Resolvi colocar ele para dormir de novo, já que o Drauzio também tinha ataque de hipnose, assim como a Frawler é lá, e aí a gente foi para um último Headbutt na esperança de não dar crítico para não matar o Shine. E agora era a hora da verdade, a Pokébola iria ou não iria capturar o Krab? Uma girada, duas giradas, três giradas e capturamos nosso primeiro Shine em Pokéfallen inacreditável, senhoras e senhores. Krab foi capturado com louvor e sucesso dessa vez, a gente não teve a perda de um Shine. E agora é claro que com essa cor amarela, essa tonalidade amarela, garras provenientes aí do seu caranguejismo, é claro que a gente colocaria o nome de Escavadeira no nosso querido Krab, porque ele ia escavar geral e tirar todos do caminho, né? Resolvi depois ir para a cidade de Cerulia e para minha surpresa, ou nem tanto assim, Leaf queria batalhar mais uma vez. E essa batalha não foi tão difícil assim, porque o MC Sapão estava muito inspirado nesta jornada, não é mesmo? A gente estava com uma vantagem extraordinária por ter seis Pokémon contra três dela, apesar de que a War Toto tinha uma defesa extremamente alta, ela não foi páreo duro para o nosso querido MC Sapão, que obliterou de vez aí a War Toto. Depois veio o Eevee, que conseguiu resistir a uma bomba de sementes do nosso querido MC Sapão, mas que logo em seguida não adiantou nada atacar a gente com Double Head, que nem curar, porque o MC Sapão obliterou. Nem a defesa monstruosa do Lapras foi suficiente para derrotar o nosso querido MC Sapão, e a Leaf mais uma vez foi chorando para casa para limpar as suas lágrimas de fraqueza perante a nossa força. Pós-batalha da Leaf, a gente resolveu tirar o Drauzio da equipe, mesmo com tanta ajuda. Eu agradeço demais toda a ajuda do Drauzio, mas o Shiny Crab faria parte da nossa equipe a partir daquele momento. Então, Shiny Crab estaria fazendo parte daquele momento, daquela equipe, integrando a nossa equipe para a gente conseguir fortalecer mais e mais o nosso time. E por que eu coloquei o Shiny Crab? Todos os Shinies em Poké Fallen têm atributos extremamente altos. IVs e EVs são atributos que são extremamente importantes nesta jornada, e o Crab tinha atributos muito altos. Destaque para sua defesa monstruosa e ranking S, que é o melhor ranking aí. Após colocarmos a escavadeira no time, a gente teria que procurar a Mystic que estava treinando com seu marinho numa ilha gélida ao norte de Cerulean. Após ela voltar para o ginásio, a gente teve uma surpresa quando a gente chegou no ginásio da cidade Cerulean. Só podíamos utilizar dois Pokémon, porque era uma batalha de dupla. E olha só a estratégia desse inferno chamado Myst, tá? Vaporon e Starm era a dupla da Myst pra derrotar a gente, e a gente tem a Kirlia e MC Sapão, né? No caso, o Fraulele, tá? Enquanto eu tentei colocar a Starm pra dormir, e eu fui pra ofensiva com o nosso querido MC Sapão, a Starm nos atacava com Surf, e o Vaporon tinha a habilidade de Warrior Absorb, que é uma habilidade que você não toma dano de golpes aquáticos. Logo em seguida, mais uma surpresa, o Vaporon, um raio congelante no nosso querido MC Sapão, que foi hit kill aí, infelizmente ele não resistiu ao ataque de gelo, né? Apesar da Kirlia ter conseguido colocar a Starm pra dormir, a batalha já estava condenada, a gente foi de arrasta pra cima, a gente foi de Santos, 2ª Divisão, e a gente foi de Americanas. Decidi fazer o seguinte, decidi trocar a dupla, decidi colocar o nosso querido Escavadeira pra lutar contra a Myst, já que ele ia resistir a todos os golpes dos Pokémon da Myst, e poderia dar um dano considerável com o seu querido Stomp nos Pokémon da Myst, tá? Voltamos pra uma revanche aí contra a Myst, Heragod e o nosso querido Krab Escavadeira aí, tá? E dessa vez, eu descobri uma coisa bastante interessante. Lembra que a gente derrotou o Samurai no primeiro episódio, a gente ganhou o ataque Pin Missile, eu coloquei ele no Hellacross, porque a Starm é do tipo psíquico e Pin Missile é super eficaz, super efetivo nele. Então descobri que o Pin Missile tinha que acertar 3 hits na Starm pra derrotar ela, então ele acertou os 3 hits, a gente derrotou a Starm e fomos pro 2º round com o Vaporion. Mas nesse momento, eu vi que o Krab não seria suficiente pra derrotar a querida Myst, ele foi de arrasta pra cima também. Mesmo com golpes resistidos, o Krab ainda não era suficiente pra derrotar a Myst. Aí eu fui pro tudo ou nada com o Heracross contra o Vaporion, mas a batalha já estava perdida. Mesmo que você aí que tá assistindo só viu duas batalhas até agora, eu batalhei com a Myst várias e várias e várias vezes. Ela é muito difícil, extremamente complicada, mas mesmo assim, com todas as experiências que eu acumulei ao longo de várias batalhas, nossa equipe amadureceu, cresceu e a estratégia mudou. A estratégia foi Heracross e Kraken. Kraken com sua defesa especial monstruosa, poderia nos dar a vitória contra a estrela, a sereia do ginásio de Cerulha. Então fui com o nosso querido Heragod e o Kraken tentar conseguir a Insignia da Cascata. Mesma estratégia, Pim Missile na Starni e o nosso querido Kraken teria que resistir aos ataques do Vaporion e os ataques da Starni antes de colocar o Vaporion pra dormir. Ele teria que resistir e ele teria que acertar o pó do sono pra gente conseguir ter uma vantagem na Myst. Heracross acerta os três golpes necessários pra derrotar Starni e logo em seguida o Kraken é atacado pelo Vaporion com raio congelante que não é o suficiente pra matar ele, que ele resiste e com toda sua força e determinação consegue colocar o Vaporion pra dormir. O que nos deixa uma virada inacreditável e uma vantagem suprema contra a Myst pela primeira vez em todas as batalhas que eu fiz com ela. Decidi ir pra ofensiva full mesmo, Giga Drain e Pim Missile tinham que acabar com o Vaporion. Antes que a Myst curasse ele e ele acordasse, eu não teria mais chance. O combo foi funcionando, o Vaporion não acordou e agora o Heracross teria que matar, teria que derrubar o Vaporion com três Pim Missile. Vaporion não resiste a um terceiro crítico e o Heracross finaliza uma batalha inacreditável que nos concede a segunda insignia, a insignia da cascata do Ginásio de Cerulian. A A A A A A A A Obrigado.